Do Colégio Militar, para ter continência para eles, o que está acontecendo aí, a formação dos alunos, qual que é a notícia? Diga lá, Letícia! Nesse momento, Salsicha, os alunos do sexto e do nono, até o ano nono, nono ano, estão aqui se reunindo para cantar daqui a pouquinho o hino nacional. Mas eu estou aqui no Colégio Militar de Maringá para trazer uma informação para os pais que têm interesse em matricular os filhos aqui nesse colégio. É que as inscrições estão abertas e vão até o dia 5 de outubro. Eu estou aqui com o Tenente Caio, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Tenente. A primeira dúvida, quem pode ser matriculado no Colégio Militar? Muito boa tarde a todos os telespectadores da RIC. Obrigado pelo apoio de vocês. Então, todos podem se inscrever em nosso processo seletivo. Nós estamos oferecendo 120 vagas para os alunos do sexto ano, que queiram estudar aqui conosco, e 30 vagas para o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. Até adiantei aqui, agora, nesse momento, são alunos do sexto ao nono ano. Mas de manhã tem o pessoal do ensino médio. É assim que é feita essa distribuição de horário? Isso. O pessoal da tarde é o ensino fundamental, né? Da sexta série até o nono ano, né? O sexto ano até o nono ano. E à tarde a gente tem o ensino médio, o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu acho que uma das dúvidas também dos pais é como funciona esse colégio, né? Os policiais militares ficam aqui, mas quem dá as aulas são os professores. Isso. As aulas são dadas pelos professores, todo o planejamento pedagógico é feito pelos pedagogos do Estado, né? Pedagogas do Estado. E os militares, eles trabalham nesse, eles fazem esse papel de coordenação, supervisão, né? A gente auxilia os alunos nas questões disciplinares. Então, aqui no colégio da Polícia Militar, cada turma tem um policial militar que acompanha a turma, reúne com os pais, né? Tem um contato aproximado. Então, a turma do sexto ano tem um policial do sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono e do ensino médio também. Então, os militares desempenham esse papel disciplinar de coordenação, supervisão, mas as aulas são todas por professores do Estado. Então, as inscrições até o dia 5 de outubro e, no caso, tem uma prova aí que você estava comentando. Isso. As inscrições estão abertas, né? Aqueles que têm interesse podem realizar pelo nosso site www.cpmaringá.com.br E as inscrições se encerram dia 5 agora de outubro. E a prova, que é o nosso processo seletivo, a provinha, né? Como é conhecida, ela será no dia 18 de novembro. Então, no dia 18, né? Aqueles candidatos interessados vêm aqui, prestam o nosso concurso e os melhores classificados estudam conosco aqui a partir do ano que vem. Muito obrigada, Tenente, pela sua participação. Nesse momento aí, Salsicha, você fica com esse momento dos alunos, achando a bandeira do Brasil e cantando o hino nacional. É com você aí no estúdio. Vamos ouvir. Deixa o áudio lá, deixa o áudio lá do microfone da Letícia. Faça a vida no teu seio, mais amores. Ó, Madre amada, estou atrasa, salve, salve. Brasil, amor eterno, seja símbolo. Olá, barulho, você está estrelado. Tem de arrepiar, hein? Tem de coberta e louro dessa fâmbula. Paz no futuro e glória no passado. Muito bonito mesmo. Se você quiser colocar o seu filho no colégio militar, aí está para você ter um pouquinho do exemplo que é o colégio militar aqui de Maringá, né? E o Tenente falando. Você tem que fazer a inscrição, depois tem uma prova para saber se o seu filho foi aprovado ou não para entrar. Muito bonito mesmo. E eu me lembrei do...